Eu falo pra vocês que a gente tá ficando especialista em encontrar raridade, né? E sempre que eu encontro a raridade, eu fico maluco querendo trazer aqui no canal pra vocês. Essa caminhonete aqui é uma caminhonete que eu conheço já faz algum tempo, há uns bons anos eu conheço ela, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de gravar ela e mostrar pra vocês todos os detalhes. Essa aqui é uma Silverado, que tem só 45 mil quilômetros rodados. Quem acompanha aí o canal do Acelerados, né, já deve ter visto ela por lá, porque é um carro que logo quando ela foi comprada, e aí Renan, meu amigo, bom? Bom, tranquilo. O Renan é o dono da caminhonete, ela saiu no Acelerados logo quando você comprou, né? Um pouco depois, 2019, 2020, na época era o João, João Acelerados, fez um teste rápido com ela no Arias Tuiuti. É, eu lembro que você me mandou foto da caminhonete, a gente combinou, vamos gravar um dia quando eu estiver por aí na sua cidade, e aí acabou que ela saiu no Acelerados, eu conheci ela por lá. E esse carro aqui tá muito zero, mas tá num nível de zero assim, que beira o absurdo, tá? Olha isso, lata lisinha. Olha que joia. A capota é da Flash Cover, ó. É uma Flash Roller dos nossos amigos. Eu acho charmoso o step que ficava aqui na... É, o step fica aí, a capota eu coloquei, no caso se eu for viajar alguma coisa, mas não é a original. E aqui atrás eu coloquei uma listra também. Ah, pra proteger. Tava um pouquinho queimada, essa parte de cima do sol. A gente tomava muito sol com o antigo proprietário. E aí pra não pintar a tampa inteira, eu coloquei essa faixa aqui. Entendi. É, e passa despercebido, eu mesmo não tinha percebido. Ela nunca foi pintada? Não, nenhum retoque. Cara, que joia. Eu gosto que você manteve... É, você manteve ela toda original, mas eu gosto dos piscas laranja. O pessoal costuma colocar branco, cristal, né? É, todo mundo coloca cristal e eu acho que o laranjinha é a cara dela, né? Hoje em dia fica mais retrô. E o curioso é que ele só tem um pisca, pessoal. Ela tem o design aqui, o visual todo, mas esse aqui é só uma tampa, né? Pisca mesmo, é só a parte de baixo. Tá com pneu, qual medida? Puta, eu não lembro. 2,65. 2,65, 75. É, 2,65, 75, a área 16. Medida original, né? Mas da outra cara ela já não tem aquele pneu. Sim, o pneuzinho fino. É. Vamos ver aqui o interior dela. Olha que joia. Vamos ver a buzina desse liberado. Cara, olha o estado desses bancos. Não tem nenhum detalhe. Vamos puxar aqui. Esse daí desce. Desce? Só puxar. Puxar aqui. Ah, ele vem mais pra cima. Tem um apoio de braço aqui. Olha isso. O carro é muito zero, mano. O único problema é o trinco ali em cima, né? Que é crônico de silveirado. Nossa, esse é o único detalhe dela. Eu não mandei arrumar porque não tem como, só trocando a peça inteira. É. Tem até um pessoal que reforma, mas mesmo assim tem que mexer na peça inteira. É, tem que tirar tudo, eu preferi deixar assim. É. Argelando. Top. Ó, 45.644 quilômetros. Quanto vocês compraram ela? Vocês andaram bastante nela ou é mais guardado? Não. Mudei mil quilômetros com ela. Que legal. É relíquia mesmo. Que legal. Vamos abrir o capô aqui pra ver. Tem que dar uma baixadinha. Minha nossa senhora. Olha isso. A manta aqui no motor. Com vocês o MWM seis cilindros, né? Sim. O melhor motor já feito. Quem sabe, em breve vocês vão saber o que vai ser colocado no F1000. Pode ser que eu esteja despistando vocês. Mas pode ser que eu esteja dando um spoiler. 2001, 2001 é 150 cavalos se não me engano. Antes era a 165, eu acho que abaixou pra 150. A única diferença desse motor aqui para a F250 da mesma época, é que a F250 era intercolada. A F250 também usa os seis cilindros, é intercooler. É o mesmo carro. Eu acho que o câmbio muda também, não é? O câmbio da F250 é um ZF. Eu não lembro o câmbio desse. Se não me engano é o mesmo. Quem souber comenta aqui embaixo que ele deu um branco aqui agora. Cara, olha isso. Não tem sujeira, velho. É louco. Tá muito nova, mano. Olha, com a luz amarelinha. Toda original. É só embaixo mesmo, o Gosto falou. Não tinha reparado nisso. Só pisca aqui. Não sei se tem gente que compra o de baixo pra piscar os dois, mas bem legal. Esse visual do farol partido da Silverado é muito emblemático, né? Show de bola. E você pretende fazer alguma coisa nela? Deixar a original. Manter a original no centro. É deixar ela assim do jeito que tá. Que massa, velho. Que massa. Dá gosto de ver um carro desse, hein? Dá gosto demais de ver um carro desse. Vamos dar uma volta? Bora. Deixa eu fechar aqui o meu fornil. Ó, vidro elétrico. Vamos dar adesivinhos todos aqui. Deixa eu ver o alarme dela. É da época o alarme dela? Olha só. Teto todo limpinho. Espelho. Ó, vem pro lado. Cara, a nossa GMC, ela não tem forro aqui. É uma coisa que eu penso em comprar pra ela, sabe? Você deixa no original? É, a minha também é toda originalzinha, mas ela tá parada, não tá andando. Aí futuramente a gente tava pensando em vender, aí o pessoal nos vídeos falou que eu tinha que ficar com ela. Sabe o carro que você não anda muito e depois de um tempo você vai meio desanimando? Mas pelo visto o pessoal aqui gosta muito dela, então... E o som dela tem o original também, só que como é bem antigo, não tem bluetooth, entrada, USB, nada. Acabei trocando. É bom ter. Tá guardado. Tem o mais moderno pra curtir o carro ouvindo uma musiquinha nova, né? É, então. Ah, esse motor puxa bem demais, né, cara, hoje? Mas bebe um pouquinho, né? Você já fez a conta? Quanto que o litro que ela faz? Ah, nunca fiz. Mas cabe mais de 100 litros. Não tem como você andar devagar, você dá umas esticadas, né? É um carro que chama, né? Ah... Não tem como você andar, né? Ah... Eu até evito de sair com ela, parar na rua O pessoal fala, tomar cuidado pra não ficar sem É, o carro é muito relíquio É perigoso Aqui na região rouba muito a caminhonete Olha uma M3 dourada ali Macarrão 700 cavalos 700 cavalos? Impressionante o quanto que ela é redondinha, né? Roda liso Ela é que ano mesmo? 2001? 2001, 2001, último ano É, o último do último Silverado D20 da época que A D20 foi o maior sucesso na história da Chevrolet E a Silverado na época não foi tanto sucesso, vocês acreditam? Vendeu muito pouco Silverado, vendeu 2, 3 anos a Silverado Aí eles fizeram essa última versão Silverado D20 Aí eles fizeram essa última versão Silverado D20 pra tentar trazer o nome D20 Que aí chegou a F-250 e matou ela, infelizmente Então, mas era isso que eu ia te falar, você sabe por que que matou? Não Porque a A-250 chegou em 1999, atualizada com os Estados Unidos Então, a caminhonete que tinha que concorrer com a F-250 que veio pro Brasil em 1999 O editor vai pôr na tela agora Porque essa aqui, na verdade, é uma Chevy CK A Silverado, eu já contei a história outras vezes A Silverado era uma versão, a versão mais luxuosa E depois que virou Silverado Então, teoricamente, a primeira geração da Silverado, né? Quando mudou de nome, já era uma geração mais moderna Resumo da obra É como se pra concorrer com a Silverado atual Que foi lançada agora no Brasil, a Han trouxesse a Classic É A Silverado simplesmente trouxe A Chevrolet simplesmente trouxe a Silverado dos anos 90 pro... Dos anos 80 e pouco, 85 pro Brasil Pra concorrer com a F-250 do ano, sabe? Lá, acho que era 1500 HD, né? Não era segurada Era CK, aí tinha... A C e K só mudava a tração delas É isso mesmo E é isso aí, gurizada Espero que vocês tenham gostado De ter conhecido mais uma raridade Eu fico muito feliz quando a gente encontra algo nesse nível de conservação Pra quem é apaixonado por caminhonete como a gente Não tem nada melhor, né? Então, espero que vocês tenham gostado Deixa o like no vídeo Se inscreva no nosso canal Sigam as nossas redes sociais BFMS Oficial Classificadas BFMS E também BFMS Wear Deixa eu agradecer o Renan aqui por receber a gente Obrigadão, hein? Obrigadão, valeu Te espero em Campo Grande Bora Bora lá Dá mais uma olhadinha na Silverado E até mais E até mais E até mais E aí E aí E aí